Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hiper feliz porque acabei de receber o novo Planner da LAPOMI. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou a mãe de Eva e mãe de Isa e eu fico cheia de orgulho quando vejo essas coisas que elas fazem. Esse Planner 2020 foi feito por quatro mãos. As duas mãos de Isa, as duas mãos de Eva, na linha de frente, vamos dizer assim, mas que tem várias ilustrações de Henrique Ataíde, que é um mega ilustrador. E eu fico muito orgulhosa, um orgulho bom, um orgulho de, tipo assim, de dever cumprido, sabe? Que eu fiz filhas legais. E todo ano, Eva me manda um Planner. E o desse ano, ele está especialmente especial. Por quê? Porque ele diminuiu um pouquinho de tamanho e eu achei isso maravilhoso. O outro era um pouquinho mais largo, um pouquinho maior. Então, era um Planner que você só podia usar no escritório, só podia usar na sua mesa, era mais complicado pra levar. Esse, que é no tamanho, é um tamanho que eu diria assim, ideal, ó. Tamanho de agenda, ele é bem gordinho e eu vou mostrar agora pra vocês por dentro dele. E tem gente que fala assim, ai, Magrette, o que é Planner? Aí, eu gosto de dizer que Planner é uma agenda chique. É uma agenda que a gente pode anotar um monte de coisa e que a gente pode deixar ela mais bonita. Quer dizer, a gente pode anotar os nossos compromissos de uma forma mais colorida, vamos dizer assim. Nem sempre eu consigo, tá? Eu vejo, às vezes, o Planner de Isa e eu vejo tudo muito bem, bonitinho. E eu tento fazer, mas não consigo, não. Às vezes, eu só vou lá e escrevo. Mas, dessa oportunidade, é muito bacana. Além de que, em um Planner você pode anotar diversas outras coisas. Mas, vamos parar de ler o ler o e vamos ver esse Planner como é que tá. Ó, tá top, tá lindo. Eu escolhi essa estampa que é maravilhosa. Aqui, tá escrito Viver Sem Roteiro, Uma Vida, Dois Sonhos, Vários Destinos, que é do nosso projeto. Aqui atrás fica o nome da Lapome. E agora, vamos ver por dentro, né, gente? Porque eu vou dizer pra vocês. Tá top! Olha como ele é lindo, ó. Ele vem com esse elásticozinho aqui. E esse elásticozinho, pra quem não gosta, ele pode ser retirado, ó. Você tira ele aqui e pronto. Fica só um furinho, mas um furinho bem bonitinho. Eu gosto do elástico. Eu acho bem bacana. Além disso, ele vem com as fitinhas. De que é marcador de página. Olha essa contracapa, gente. Que lindo esses desenhos. Aqui são ilustrações de Ataíde. Henrique Ataíde. Que ele faz cada ilustração linda. E vamos lá. A capa linda, grossa, bonita. Aqui desse lado, você pode botar o seu... É pra botar o seu nome, claro, né? Você pode, né? É pra colocar o nome, o contato. E se estiver perdido, ao me devolver, sei lá, ganhe um beijo, ganhe um abraço, ganhe um muito obrigado. Aqui dentro, ele veio uma etiquetinha, ó. Bem personalizada, bem fofa, nesse plásticozinho aqui. Que você pode guardar o que você quiser. E aí vem essas ilustrações. Essa aqui é a vinha, gente, ó. É vinha, o gatinho, o cachorrinho, plantinha. São adesivos, ó. Pra você enfeitar seu planner. Aqui tem dicasinha de fazer, pagar, curtir o dia, celebrar. Você escolhe o que você quer usar. Viva seu sonho. Você é a primeira capinha. E aqui tem este calendário que eu achei maravilhoso. Olha pra isso. E um detalhe muito importante disso aqui é que essas fontes, Júlia Goizatema, não é fonte padrão. Isso aqui é a letra de Isabela, ela que escreveu. Tá vendo? Aí aqui tem todos os feriados. Feriados. Aqui pra você anotar alguma coisa. Aqui tem a roda da vida. Todo planner tem esse roda da vida. Todo mundo adora, mas eu nunca sei preencher. Pra falar a verdade. Esse ano eu vou ver se eu consigo. Aqui, transformando desejos em objetivos. Os sonhos para a minha vida e o objetivo para os próximos dois meses. Pra você escrever aqui. Aí aqui tem um agendinha anual. Que é pra você colocar, por exemplo. Eu gosto muito de anotar aniversário. Aqui. Ou anotar alguma coisa muito importante. Aí tem, ó. Bem coloridinho. Amei essas cores. Essas cores assim, tons pastéis. Aqui tem o ciclo. Aqui tem notas. Pra você anotar o que você quiser. Compras o que eu quero e o que eu preciso. Tá? Livros, filmes e séries. Lugares para conhecer na minha cidade e no mundo. Aqui tem contatos. Olha que página mais linda de contato. Pra colocar e-mail, telefone, endereço, nome da pessoa. Demais. E aqui, logins e senhas pra você anotar. Agora vamos pra essas capas, gente. Cada mês é de uma cor. E olha que lindo. Janeiro, pontilhado. Tá dando pra ver que é pontilhado. Lindo demais. Lindo demais. Aí vem, ó. O mês todo. Pra você anotar coisas importantes que você quer fazer no mês. E olha o detalhezinho. Igual a capa. Aí, depois tem aqui o seu dinheiro de janeiro, entrada e saída, cartão, quanto fez de economia, previsão de entrada e saída. Tudo direitinho. As metas do MEI, datas importantes e hábitos. Você coloca os hábitos aqui, os dias que você fez. Bom demais. Bom demais. Agora, vamos para o foco da semana. Aqui são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui tem três pontinhos pra você colocar as coisas mais importantes e vários pontinhos pra você colocar os seus compromissos. Sábado e domingo, menorzinho. E aí tem aí... Ah, e uma coisa que eu achei bem bacana. Vem um calendáriozinho aqui embaixo e aí no espaço pra você anotar coisas. E aí tem, ó. Fevereiro. Olha que lindo. Ah, e no final tem. Em janeiro. Esse mês eu aprendi, realizei coisas boas e felizes e minhas reflexões. Então, você pode deixar tudo registrado. Aí vem fevereiro. Lindo a cor de fevereiro. Março, abril, amarelo. Que lindo. Maio, junho. Olha que rosinha mais lindo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chegou em dezembro. Agora, olha que legal. Chegou em dezembro. Você tem um bloco de páginas aqui. Páginas pautadas. E esse carro achou de passar bem na hora. Páginas quadriculadas, ó. E páginas pontilhadas. Pra você desenhar, pra você escrever, pra você fazer o que você quiser. E aqui no final tem páginas coloridas. Olha, nas cores, nas cores, nas cores do planner. Ah, e no final tem as conquistas de 2020, os objetivos de 2021. As alegrias inesperadas. E tem uma programação geral pro ano de 2021. Olha que bacana. Desenvolvido com amor por Evinha Carolina e Isabela Mascarenhas. Meu querido planner. Feito no Brasil. Que isso é uma coisa muito importante. Isso aqui é todo usando mão de obra brasileira. Sem exploração, sem nada. E aí, uma coisa bem bacana pra quem não conhece planner. Eu vou abrir aqui, aqui. Aí eles vendem também adesivos. Eles têm cartela de adesivos. E Eva me mandou um bocado. Por exemplo, essa cartela de adesivo aqui, você tira, ó. Você tira daqui. E coloca aqui. Pra ficar bonitinho. Pra ficar enfeitado. Aí você tem, ó. Mais adesivo, mais adesivo, mais adesivo. Mais adesivo pra você enfeitar. Mas todos esses adesivos, olha. Ilustrações de H. Ataíge. Que é um mega, um mega ilustrador. Então, eu tô muito... Eu tô... Um avião, será? Eu tô muito feliz com o meu planner. Muito. Olha que lindo. Eu amei essa estampa. E agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do site. Pra vocês verem o tanto de estampa bacana que tem. Vou mostrar pra vocês. Deixar o endereço aí no box de informações. Pra vocês irem lá dar uma coreadinha, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tô apaixonada por meu planner. Tô deixando todas as informações aí embaixo no box de informações. Vão lá no site. Dê uma olhada. Eu, como mãe, tô muito feliz. E como consumidora, mais feliz ainda. Tô doida pra chegar 2020 pra eu começar já a usar minha agenda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia a planner, fica conhecendo. Quem já conhecia, tá conhecendo de pertinho o novo planner da Lapome. Tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês. E tchau. Tchau. Tchau.